A semana foi difícil, começou com uma derrota dentro de casa para o Cuiabá por 1x0, muita cobrança durante a preparação da equipe para essa partida e o Guarani entrou em campo para enfrentar o São Bento, concorrente direto contra o rebaixamento no brinco de ouro da princesa, arquibancadas não tão cheias, um público de pouco mais de 2.500 pagantes e foi assim que o Guarani entrou em campo para uma partida decisiva. Se pretende lutar contra alguma coisa na competição, era preciso vencer o São Bento de qualquer forma. O time veio com mudanças, o técnico Roberto Fonseca mudou 4 jogadores em relação ao time que perdeu para o Cuiabá, colocou em campo o zagueiro Bruno Lima no lugar de Ferreira, Bruno Souza, o Bruninho, foi fazer a lateral esquerda na vaga de Diego Gareta, Diego Cardoso e Vitor Feijão deixaram o time titular para a entrada do volante Igor Henrique e do atacante Matheus Davó e no começo do jogo deu certo, essa é a primeira jogada da partida. Lançamento do Bruno Souza para o Michel Douglas na esquerda e ajeitou a bola, Igor Henrique chegou batendo de primeira, que golaço, lindo gol do Igor Henrique, Guarani 1, São Bento 0. Vamos ver de novo o cruzamento do Michel Douglas, o Igor Henrique chegou bem ali, contou com a falha da zaga, lógico, mas chegou bem, bateu de pé direito de primeira, encheu a bota, meteu a bola na gaveta sem chances de defesa para o goleiro. Guarani abre o placar, sai na frente bonito no brinco, depois de muito tempo, Guarani 1, São Bento 0. Será que agora vai? E não demorou muito para a segunda, grande chance do Guarani na partida sair. Aos 6 minutos o Badí cobrou esse escanteio lá pelo lado direito, a bola foi ajeitada no segundo pau. Chegou o Luiz Gustavo batendo bem, batendo forte, a bola subiu um pouquinho, saiu por cima do travessão, quase o segundo do Bugri. O Guarani controlava bem o jogo, não tinha muito poder ofensivo, mas controlava bem o jogo. São Bento ameaçava pouco, uma das poucas chegadas foi essa cabeçada, o Jefferson foi bem para a bola. E aí veio mais uma oportunidade, falta, olha a jogada do menino Davó, boa jogada do Davó, falta. Quem partiu para a cobrança foi o Bruno Lima, meteu a bola caprichosamente, saiu à direita do gol. Aí já 44 minutos do primeiro tempo, Lennon meteu a bola na grande área, a zaga afastou, o Davó conseguiu meio desajeitado ali o rebote. Olha o Igor Henrique chegou batendo de novo de pé direito, estava com faro de artilheiro o Igor, hein? Dessa vez o goleiro fez uma grande defesa e o primeiro tempo terminou 1x0 para o Guarani. E se o primeiro tempo terminou 1x0 com uma vitória parcial, segundo, pelo menos o comecinho do segundo tempo mostrava que podia ser bem diferente a história, né? Olha a jogada do Davó, conseguiu ajeitar para o Badi, bateu para o gol, o goleiro desviou. A bola saiu pela linha de fundo, raspando a trave, desvio do goleiro. E nada é fácil mesmo para o Guarani nessa Série B, né? Vamos dar uma olhada no lance, esse é o gol do São Bento, gol de empate. Olha, essa jogada, o Minho ajeitou a bola ali para o Vinícius Kiss chegar batendo, fez um belo gol. A zaga do Guarani reclamava impedimento e com razão. Vamos observar direito, olha o Minho, atrás da marcação impedido. O juiz não deu, o auxiliar não deu, ele rolou a bola, chegou batendo o Vinícius Kiss, fez um belo gol, meteu a bola no ângulo do goleiro Jefferson, sem chance de defesa. Olha aí por outro ângulo, mas estava impedido, hein? Guarani 1, São Bento 1. E, juizão! E aí a coisa ficou feia, o Guarani já estava nervoso, a torcida estava nervosa, o time errava bastante. Até que o Vitor Feijão, que tinha entrado na segunda etapa, foi derrubado dentro da grande área. 34 minutos já do segundo tempo, vamos ver de novo em outro ângulo, pênalti. Pênalti no Vitor Feijão, chance do Guarani passar à frente do placar novamente. Partiu para a bola o Michel Douglas, bateu no canto esquerdo, o goleiro defendeu, o Vitor Feijão tentou o rebote, chegou o Michel, bateu, é gol. Gol do Guarani, gol do Michel Douglas na segunda tentativa, né, Michel? Perdeu o pênalti, pegou o rebote ali na tentativa de passe do Vitor Feijão, cutucou a bola para o fundo do gol e foi para a torcida fazer a festa. Festa da torcida do Guarani no brinco, Guarani 2, São Bento 1. Vamos ver de novo aí. Toda a confusão do lance, partiu o Michel Douglas, bateu, o goleiro defendeu bem, hein? Pegou bem o goleiro, o Vitor Feijão ajeitou, chegou o Michel Douglas batendo de novo para o fundo do gol. Faz a festa, garoto. Segundo gol dele com a camisa do Guarani, festa no brinco. Festa da fúria, festa da jovem, festa da guerreiros da tribo, todo mundo feliz. Guarani 2 a 1, 36 minutos do segundo tempo. E aí foi cozinhar a partida, né? Foi levar o jogo até o final, sem se expor muito, sem muito risco para a equipe do São Bento. Juiz trilhou a pito, acabou o jogo aos 49 do segundo tempo. Segunda vitória do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani 2, São Bento 1 no brinco de ouro da princesa. Ufa! Ufa!